Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo, galera Então arrebenta o botão de gostei, beleza? E galerinha, agora olhem bem pra minha varinha Vocês sabem que o meu cajado é sagrado, né galerinha? E esse cajado, ele coloca em um genjutsu muito mais poderoso do que qualquer dojutsu, galera Então quando eu contar até 3, vocês vão cair em um dojutsu, que vocês vão deixar o like no vídeo, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Genjutsu! Então galerinha, quem caiu no genjutsu, comenta aqui embaixo, galera E também comentem, galerinha, qual olho vocês têm, qual olho vocês têm, qual dojutsu vocês têm e qual o seu rasenga favorito Então já deixa aquele rasenga no like também, galera, porque é muito importante, beleza, galera? Então comenta, o seu dojutsu preferido, seu olho favorito e o seu rasenga Qual rasenga você deixou no like agora no vídeo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Droga! Droga! Boruto! Acorda! Acorda! Acorda, Boruto! Boruto! Mais 5 minutos, Mike! Droga, droga, droga! Acorda, Boruto! Acorda! Ai, 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 ai! Acorda! Ai, que que foi? Boruto, tá acontecendo! O que aconteceu na sua casa? Eu tive que destruir rápido, pra você acordar! É sério que você destruiu a sua casa? Sim! Vamos! Vamos aonde? Calma! Eu acabei de acordar! Deixa eu lavar meu rosto! Ai, meu Deus! Ahn... Tá escutando, não? Ahn... 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 Que sono! Tá escutando, não? Dito... Por que você tá com essa armadura? Porque a gente tá em guerra! Ahn... Como assim? Em guerra? Não é agora que vai acontecer isso, Tio Sasaki! Eles chegaram! Os Ototsukis chegaram! Pera aí! Eles chegaram agora? Sim! Eles já estão na vila? Mais cedo do que imaginávamos! Bom... Preciso que você vista isso aqui! Vai! Ahn... Eu não vou colocar isso! Usa! Usa agora! É minha energia! Vai! Tá! Tudo bem! Meu Deus, seu Sasaki! Que proteção é essa? Eu sei! Eu sei! Calma! Vamos lá! Vamos! Eu acho que tem alguma coisa a ver então com o que eu vi ontem mais cedo! Como assim? Bom... Ontem mais cedo eu vi uma Kurama meio que de metal! Então quer dizer que aquela Kurama foi uma distração pra eles entrarem aqui na terra! Eu acho que sim! A gente tem que ir rápido! Cadê? Ahn... Ahn... Meu Deus! Vai! Vai! Ahn... Meu Deus, seu Sasaki! Você tá destruindo tudo! Meu Deus! Temos que usar força bruta contra eles! Você acha? Ahn... 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 Meu Deus, eles são muitos! O Kawaki está do outro lado da vila, destruindo o resto! O Saruto também? Ele está pela direita! O canto! O Saruto está pelo outro lado também! Ahn... Ahn... Eu tô ficando irritado com todos vocês! Tomem isso! Meu Deus! Eles são muito poderosos! Eles são muito poderosos! Quanta energia que eles têm! Eles estão espalhados em todo o quanto da viante, Sasuke! Eu sei! Eu sei! Eu vou usar uma coisa aqui! Vamos ver se vocês gostam disso! Você tá onde, Boruto? Eu tô perto da sua casa! Tomem isso! Tomem isso! Eles são bastante! Eles são muito! Aqui vocês não vão! Drogas, destruí os Ryugas! Depois a gente conserta! Não liga pra destruição agora, Sasuke! Depois a gente conserta! Tô destruindo! Eles conseguem aguentar o rio de Sharingan Dourado! Eu vou usar aquela sua forma de estar junto, Tio Sasuke! Vai! Tio Sasuke, eu acho que tá na hora da gente começar a liberar os portões de chakra! Você não acha? O quê? Os portões de chakra? É! Vamos! Tá na hora mesmo! Portão 1! Liberar! Tio Sasuke, eles são fortes! Cuidado! Eu vou... Eu vou... Desculpa! Eu vou ter que liberar todos! Não, Tio Sasuke! Não! Não, Tio Sasuke! O quê? O quê? O quê? Como eles estão aguentando mesmo assim? Você sabe o que acontece quando... Meu Deus! O quê tá acontecendo aqui? O quê tá acontecendo aqui? Isso que são apenas soldados, Sasuke! Nem são os outros sucos principais ainda! Sim! Eles aguentam a terra e deixar a Liga Dourada! Isso é impossível! Ah! Usa mais poder neles! Tio Sasuke! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Acho que teremos que bo... Achar algum jeito de destruir todos eles! Aqui, Tio Sasuke! Vem aqui comigo! Bom! Eu tenho uma ideia! O quê? Use em mim a mesma coisa que você usou aquela vez pra transferir o seu Rinnegan normal! Só com o seu... Com o seu Rinnegan Dourado! Vai! Você tá falando... Você tá falando do... Do Rinnegan Dourado? É! Muito vai ajudar porque o Suzano está em você! Então vai ser muito mais fácil! Vai, Tio Sasuke! Ah! Beleza! Isso é bom! Vamos lá, Tio Sasuke! Vamos derrotar eles de uma vez por outra! Eu só espero que eu aguente! Ah! Tomem isso! Eles são muito poderosos! Vem! Eles aguentam até os Rinnegan Dourados! Ah! Toma! Toma isso! Toma isso! Ah! 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 Bom! Aqui já foi! Falta aqui! Ah! Você! Eu estou espalhado por tudo! Mas a gente vai derrotar eles! Ah! Tenho certeza! Tenho certeza! Venham até mim! Venham até mim! Tomem isso! Ah! 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 Eles aguentam até o soco de Shakra! Boruto! Eu sei! Eles aguentam mesmo! Só que cuidado! Toma! Desculpa! 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 Eu tô tendo que usar isso! Pra salvar a vila! Desculpa! Desculpa! É muito! Ah! Eles são muito Tio Sasuke! Muito mesmo! Ah! São! Mas a gente tem que aguentar essa guerra A gente treinou pra isso Olha, desculpa Vamos, vamos lá Vamos lá, meu Deus, quantos Quantos Meu olho tá começando a doer já Mas eu não vou desistir Calma, calma, aguenta mais, aguenta mais, buruto Eu não vou desistir enquanto eles não Subem Tem muito mais por aqui, essa ponte Tem tudo lá, tem um monte também Vai É impossível, como eles estão conseguindo tantos Com essa força Meu Deus, eu tô muito Tá cansado É claro que eu tô, mas eu não vou desistir Enquanto eles não estiverem Saindo da vila Pronto Eles estão me atacando A gente vai conseguir A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Eu vou usar todo o meu poder Nengku, cheia a minha vida Eu tô cansando, que dor é essa em mim? Eles chegaram muito cedo, buruto E eles estão mais fortes do que esperado Shasuke, muito mais fortes Ultramente mais fortes Tomem isso Moruto Oi Eu vou fazer uma coisa O que? Calma, fica por aí Eu não tô aguentando mais Você ainda tá aguentando? Mas eu tenho que aguentar Eu vou usar Eu vou colocar todo o meu poder Na minha Oda Não, Sasuke, cuidado Cuidado Eu vou fazer uma transformação nela De Sasuke, ok? Cuidado Eu não tô conseguindo mais usar o Hinei Sharingan Dourado Você não tá conseguindo mais? Não, eu tô tendo que utilizar Taijutsu só Impossível Tá Eu confio em você Calma, calma, boruto Descansa um pouco Descansa um pouco, boruto Não, eu não posso descansar Como não, boruto? Eu não posso Meu Deus, tem muitos aqui ainda Meu Deus Eles tão aí? Eles tão aqui ainda Tome isso, tome isso, tome isso Eu não posso Boruto Oi Eu tenho uma ajuda Eu vou trazer ajuda agora O que você vai fazer? Eles são muitos Calma Muitos, muitos, muitos Eu tenho uma ideia O que você vai fazer? Você consegue me transferir de chakra de longe? Chakra? Tá, eu acho que eu consigo Toma, tu Sasuke O que é isso? Agora, eles não vão aguentar Vamos, vamos vocês Ajudem a gente Isso Eles tão ajudando agora Isso Tá sendo mais fácil Tá sendo mais fácil Esses clones conseguem destruir todos Eu tô colocando todos os meus chakras nesses clones Bom Parece Parece que a gente limpou A grande maioria Mas ainda restam alguns Sassuke, cuidado Ainda restam alguns Ainda restam alguns Eu vou atrás deles, tá? Ah Calma Em cada cantinho deve ter algum Aqui tem mais um Ah Cadê ele? Cadê? Aqui, aqui Aqui Eu tô achando também Vem aqui Eu preciso te derrotar Os meus clones são muito poderosos Graças a sua energia Tio Sasuke Você tá bem? Eu acho que Eu acho que a gente conseguiu Ainda faltam alguns Ainda tem alguns disparados Você acha? Sim, ainda tem alguns disparados Você viu? Bom, acabei de derrotar dois aqui Eu acho que a gente fez uma grande limpa neles Será que isso é todo o exército? Eu duvido muito Aqui Falta um Ah Tio Sasuke Esse Negan Acabou com os meus olhos Desativa, desativa, desativa Eu já desativei Os meus olhos Tio Sasuke Desativa eles Vai, vamos Desativa eles Tio Sasuke O que? Eu acho que se a gente sofreu Só por um exército De Utsutsuki Imagina quando chegar o exército principal Olha o que eles já fizeram na vila Só com um exércitozinho Olha isso aqui É verdade Bom Eu acho que deve ter muito mais por aí Isso só deve ser a cabeça do exército Bom A gente tem que estar preparado Tio Sasuke A partir de agora A gente tem que estar de olhos abertos Tá bom? Porque eles vão atacar a gente Com tudo Tio Sasuke Com tudo mesmo Você devia fazer uns clones Igual aos meus Eles tem muito chakra em si Eu vou fazer O que que deu? Eu acho que o meu chakra Não, calma, calma Eu acho que eu sei muito chakra Também Que idiota Que não é um O chakra que vai usar um Rinnegan Eu sei Mas mesmo assim Você conseguiu muito É Eu consegui Mas eu tenho que conseguir mais Mais e mais Tio Sasuke Você Eu acho que Eu acho que Que a gente tem que se preparar Só Vamos então Só deixa eu descansar um pouquinho Eu vou parar eu tô Eu acho que a gente tem que se preparar Eu acho que a gente tem que se preparar Eu acho que a gente tem que se preparar Eu acho que a gente tem que se preparar